Olha, eu tô aqui no centro de queimados, 10h40 da noite. 10h54. 10h54 agora, mas eu cheguei aqui 10h40. Não tem um ônibus rodando pro Valdariosa e muito menos pro Parque Olímpico. O último ônibus saiu, não tem mais, da empresa Gardel, ó. Tem gente aqui aguardando, não vou filmar as pessoas, mas tem gente aguardando. E tem gente que não tem dinheiro pra pagar o mototáxi, nem pra pagar o Uber. Só tem o Rio Cardi, isso é uma sacanagem, isso. Pô, vê se os senhores que são vereadores e o senhor prefeito Brauco Cássio possam fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Que é um absurdo a gente conviver com uma situação dessa na cidade de queimados. Gente chegando do trem cansado e não tem ônibus.